Olá, tudo bem? O Mino Oscar emite um filme que estreou em 2022. É o filme Mentiras de Família. Um filme que tem drama, suspense e romance. Kim é uma apresentadora rica e gramorosa de um popular programa noturno de rádio, onde atende ligações anônimas de pessoas que querem confessar seus problemas. Após uma ligação de NHI, uma garota de 18 anos que fugiu de casa, Kim oferece um quarto para jovem em sua mansão, mas Kim é surpreendida pelas segundas intenções de NHI, que é obriga a revelar seus segredos mais sombrios. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!